O PTG, como sempre, me surpreendendo, viu? Quando eu acho que não tem como ficar pior, pois fica. Tudo parado lá, ó. E essa via aqui, que quase ninguém costuma usar, tá bem parada. Olha lá o combustível lá. Tá barato, tá barato. Bora, né? Na manha. Sexta-feira, início da primavera. É isso aí. Vamos aqui na manha. Combustível já de final aí. Só dá pra hoje. Tranquilo. Tchau. Tchau. Obrigado.